Não viralizou, não viralizou não, bendita hora, agora vai ter um viralizou, confundi tudo. O Wilson Mika me atrapalhando aqui, deixa eu falar uma coisa, é muito bom passar essa tarde com vocês, eu fico muito feliz, porque é bom passar, a gente ficar junto, ver coisas que a gente possa crescer, no conhecimento, também pra dar risada, vamos ver, pra dar risada, agora não viralizou, agora não viralizou, vamos lá, a gente vai conhecer agora um casal que tá fazendo o maior sucesso no TikTok, veja só, TikTok é aquela plataforma de vídeo que tem, vamos lá ver, vamos ver. Ai, que gracinha. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixar sem graça. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar suas bases, ler. Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, 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 apaga tudo. Não, olha lá, e ela, ela é muito boa, olha lá, e o marido dela fala, o que eu tenho que fazer para aguentar essa mulher fazendo isso tudo?